Oi gente, estou aqui pela primeira vez, Rock in Rio começando daqui a pouco. Eu estou aqui na expectativa e esperando para começar o Rock in Rio. Como aqui já estou no estilo, estão vendo, bem alegre mesmo, ansiosa para ver. E eu e o meu irmão vamos estar fazendo uma surpresinha para colocar aí no YouTube para vocês. Valeu galera!